O livro de Agel, capítulo 2, eu quero lhe perguntar se você crê ainda que Deus pode fazer, não parece que eu falei para muita pouca gente, é porque eu estou perguntando se você crê que Ele pode, você parece que está morrendo, quem está vivo aí fala glória a Deus, versículo 8 e 9, minha é a prata e meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos e a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Você pode fechar a Bíblia? Quero muito que você feche a Bíblia. O lugar de ler Bíblia é a escola dominical em casa, porque você não lê, chega aqui quando a gente prega, você quer ficar desfolhando? Isso chama falta de ética e educação, tá bom? Pegue na mão do irmão da esquerda e da direita e fala para ele assim, Deus vai falar. Por favor. Você tem duas coisas a fazer aqui hoje. Se não gostar da glória, se não gostar, continua dando glória. Vem cá. Quando fala de templo, quando fala de casa, está falando de lugar onde reúne adoradores. Porque diz o salmista Davi, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando diz casa do Senhor, está dizendo o dono da glória lhe convidou para vir aqui e você só tem duas coisas a fazer. Erguer a mão e agradecer pelo milagre e glorificar a ele por tudo. Então todo templo, toda casa que tem a presença de Deus tem que acontecer algumas coisas. Uma dela é, nem todo mundo torce para a casa ficar cheia. Segunda coisa, nem todos querem que a casa permaneça e cheia. Terceiro, nem todo mundo pode participar da glória que está na casa. Quarta, já era para você estar falando alguma coisa. Quarta, a chuva só cai para quem acredita naquele que manda a... Então fala para o teu irmãozinho, melhora a sua glorificação, porque daqui a pouco vai chover no seu deserto. Vou lhe explicar de novo, porque eu estou vendo um crente que eu acho que ele veio visitar. Vou lhe explicar de novo. Ninguém vai ver a terra seca, porque você tem promessa. E a promessa vai fazer a chuva cair. A Bíblia diz que Judá no hebraico, deixa agudo e abaixa um pouquinho. Judá no hebraico significa glória revelada. Eu vou pregando, meu dia de falar, de pregar. Você fala para o teu irmão, hoje você não precisa falar nada. O teu inimigo vai ver o que Deus fez. Vou esperar você esquentar as turbinas aí, tá bom? A Bíblia diz que Deus tinha levantado um menino chamado Salomão para reinar. Lá no campo de Judá. Lá no templo de Judá. O seu pai está muito cansado. Está de idade com o seu pai Davi. E Deus tomou o profeta Natrã e disse, Deus falou que você não vai construir, construir uma casa para ele. Quem vai construir uma casa para ele é teu filho Salomão. Salomão no hebraico é pacífico. Então, entendo eu que barraqueiro não entende de nada. Deus precisa escolher alguém que tenha visão, que seja pacífico e sabe controlar a situação quando o vento vem. Sabe por que hoje o culto da sua vida, da minha vida vai ser diferente? Porque indiferente de quem achar que eu estou na fila com luta, eu não estou à toa. Essa guerra, esta luta, esta prova, ela vai passar. E eu vou cantar do outro lado. Aleluia. E eu vou cantar do outro lado o hino da vitória. Escute bem. Tem um problema aí, que Salomão não tem jeito para ser rei. E para alguns que gostam de opinar na nossa vida, acham que só ele que pode. Que só ela que pode. Ninguém entende que chamada não é pé de manga, não é pé de goiaba. Não é de pé de serraia, nem de couve. Tem pessoa que não vai do teu jeito, não gosta de você, fala de você. E você não deve criticar, que ele critica. Alguma coisa você está causando no reino. Deus te levantou e o reino está sendo manifestado pela presença por causa de você. Então, quando você vê alguém que sentava perto de você, ele senta mais. Alguém que te chamava no zap, não chama mais. Alguém que orava contigo, não ora mais. Você não tem que entrar aqui no templo, ficar triste, caindo, puxou e chorando. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo amigo. Quem tem Jesus, tem tudo, irmão. É assim ou não é? Aí vem aqui. Mas está tendo um problema, qual é? Pastor Miguel Salomão, não tem jeito para ser rei. Então, alguns que já estavam atarimbados há muito tempo, porque a tendência de que a gente está lá em cima é querer apôr, que a gente está lá embaixo, não pôr, né? Então, alguns disseram ao rei assim, vamos fazer uma reunião, porque esse menino aí não leva jeito para ser rei, não? Esse menino aí não tem chamado para ser rei. Mas quem falou que ele ia ser, foi a boca do eterno. Então, presta atenção. Se você não dá glória agora, eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Sabe por quê? Se Deus falou que você vai chegar lá, você precisa de opinião de fofoqueiro, irmão? Não, eu vou repetir, porque eles não entendem, Pastor Joel. Alabarão, ei, sério. O fofoqueiro está lá fora dizendo assim, acabei com a chamada dele, e tu é tão bobo e boba, que fica a boca aberta, domina o culto, olhando o WhatsApp, eu estou aqui profetizando para você. Aleluia! Eu já estou com vontade de dar um pulir. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Deus nunca quis saber de opinião de ninguém. Aprenda isso. Se alguém passar por você, aí você vai falar, fulana, bertana, não quer mais saber de mim. Ah, quer que eu lhe explique uma coisinha? Quer que eu fale ou não? Não, você quer ou não? Então melhora aí agora a adoração. Abre essa boca santa. Sabe por quê? Eu vou lhe falar por quê. Quando mais opina contra, mais Deus te exalta. Quando mais luta, mais Deus te dá vitória. Quando mais guerreia, mais você está forte. quando mais tentam, mais você está de pé. Eu vou esperar esses crentes da glória a Deus. Talvez pode ter um tocador ali. Me escuta! Talvez pode ter um tocador ali. Ei, tocador! Talvez pode ter um tocador ali que você não vai com a cara dele. Talvez pode ter aqui uma irmã que você não vai com a cara dela. Talvez pode ter algum pregador aqui que você não vai com a cara. Mas eu entendo isso aí. Não é que você não vai com a cara. É que você não tem o que eles têm. Esse é o problema. Quer que eu fale ou não? Então eu vou falar. Ai, ai, ai! Você está precisando aprender a ser crente. Você quer mudar de igreja. Quer entregar cargo por causa de conversinha de quem não tem o que fazer. Você é crente. Você tem chamada. Você é rocha. Pegue na mão desse crente. Balança assim. Falou, crente. Está morrendo ou está vivo? Vamos lá. Aqui. Ontem. Eu cheguei de Boston. Preguei Boston. Saí de Boston, Estados Unidos. E fui para Salvador. Preguei de Salvador. Ai, eu fui para Minas. Chegou lá. Eu vi a minha irmã. Muito magrinha. Muito triste. Fizeram o exame. Deu quatro nodos no seio do lado esquerdo. E já estava avançado o tumor. Ai, eu estou ali fazendo umas fotos com o pastor Joel ali. Junto com o Messias e tal. Ai, vem o áudio. Eu coloquei. Fiz uma live. Mais de 200 mil irmãos orando comigo por ela. Ai, minha irmã mandou hoje uma mensagem. Minha irmã. Carme ouviu. Pastor Joel ouviu. Cadê o Messias? Messias? Messias ouviu. Ela disse. Senhor, minha irmã. Tem dois médicos brigando. Porque um achou quatro tumores. E o outro está fazendo ultrassom. Não está achando nenhum. Não. Se você não dá glória direito, eu vou chorar. Será que você pode reverenciar o lugar que está? Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Você vai glorificar aqui. E vai agora o milagre. Na tua casa. É uma irmã que eu gosto muito. Porque. Escuta eu, por favor. Essa irmã me visitava muito no crime. Quando eu ia para a cadeia. Ai, tocador. Minha irmã me visitava. Quando eu estava na cadeia. E eu fiquei com medo. Ó, pregador. Fiquei com medo. Dela morrer. E ela tinha paciência comigo. Ai, vinham as crentes. Então, as crentes merecem tomar um couro, irmão. Jesus salvou eu, irmão. Porque eu no crime, eu batia nem mulher demais, irmão. Brigava até com homem, irmão. Só pecava na bala. Ai, Jesus me salvou. Eu gosto de ter que aguentar tudo. Ai, escute bem. Ai, vinham as irmãs. Ai, irmã Zete, ó. Ai, irmã Zete. Agradeça. Se Deus quiser levar. Eu falei, sai daqui, demônio. Você não sabe nada. Pessoas que não entendem milagre, não podem opinar na sua vida, irmão. Ai, me escuta. Ai, disseram assim. Vai passar no mastologista. Irmão, eu estou com uma fé tão grande que eu estou crendo que arroz vira feijão. Eu não. Eu estou... Vocês estão achando que eu estou brincando? Peraí, peraí. Escuta, escuta aqui. O meu filho, Gabriel. Mãe, Gabriel. Então, eu diria aí um dinheirinho. Não, mãe. O que você quer? Eu estou com vontade de comer um Mac. Eu falei, eu poderia lhe dar, mas eu estou duro. Eu não tenho o meu. Porque dá quase 60 reais, que é para os dois, né? Bruno e Biel. Ai, escuta. Ele ficou meio triste, mas ele é o amor da minha vida. Eu vou mandando assim. Ai, irmão falou. Ô, Biel. Tranquilo. Ele está na bênção, está na bênção. Oi, irmã Zete. Ah, eu gosto desse moleque aí demais. Ei. Moleque, não moleque. Moleque é Deus estranho. Moleque é garoto. Explicar, né? Um dia eu estava pregando, e a irmã falou. Por que você está cantando esse hino? Só quero, só quero ver você. A irmã falou. Esse hino, chamando Jesus de você. Eu falei, estou vendo que você não lê Bíblia, irmão. Não está falando você, eu. Tu, não está falando isso. Estava falando você, a pessoa única. Porque o hino fala assim, eu só quero ver quem? Então, isso é a pronúncia. O que está dizendo, não é dizendo o seguinte. Só me, a minha alegria, é ver somente uma pessoa. Quem é? Aí o irmão falou. Não, mas isso aí eu falei, irmão, o senhor vai orar, vai. Aí, me escuta aqui. Aí, vem aqui. Aí, o irmão falou assim. Ô, Biel, Bruna. Quer comer o mec, não? Aí, o Biel falou. Ih, mãe. Esse Deus não é brinquedo, não. Eu só pensei, um lanche chegou. Escuta aqui. Minha irmã tinha caído, eu juntei dinheiro, preguei quase 40 dias para arrumar a casa dela. Até aqui, aconteceu de irmãos me ajudarem a comprar. Não, eu não tinha material, né, pastor? Não tinha. Aqui, eu falei para eles. Você está entrando em uma casa de uma pessoa errada. Levaram todo o dinheiro que eu arrumar a casa da minha irmã. Levou o dinheiro de material dos meninos que trabalham comigo. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que ele falou? A pastora Silvana não sabe. Ela disse aqui. Alguém arma para matar você. Foi ou não foi? Tu sabe o que ele falou com o revólver mirado na minha cara? Eu vim aqui porque aqueles que dão glória a Deus com você, uns que são invejosos, mandou eu aqui. Não é crente. Porque o verdadeiro servo de Deus não faz isso. Mas sabe o que é isso? Vê a gente no Facebook, na rede social e tudo. Aí fica aquele demônio, que é perseguição de inveja. Não ora. Ninguém quer estar comigo lá na Deus e Amor de meia noite, cinco da manhã. É 170 dias lá. É 40 dias lá. É 30 dias. Aí fica falando. Foi aquela cara de manguzazeta. Entendeu? Fica lá e querendo queimar a gente. Um dia falaram uma coisa lá. Um pastor falou assim. Você aqui é membro. Eu era de uma congregação. O chefe mandou ir. Eu vou obedecer. Aí um pastor falou assim. Para mim, você é membro. Escuta isso. Ah, meu Deus. Está sendo gravado. Agora a casa caiu mesmo. Você arruma isso aí depois. Quando eu estou lá na minha sede, o meu bispo gritou. Ei! Zete é daqui. É minha ovelha, tá? Falaram, me queimaram com o chefe. Foi a mesma coisa que nada. Sabe por quê? Quem não tem, persegue. Quem? Tem. E eu quero agradecer a Deus. Não mataram meus filhos. Não me mataram. E eu perdoo quem fez isso. Porque eu já roubei também. Perdoa. Já roubei também. E eu perdoo. E tu sabe o que ele falou para mim ainda? Sabe o que ele falou? Por favor. Manda ninguém atrás de mim, não. Eu falei. Se você roubou dinheiro de crente, rapaz. Se você roubou dinheiro de profeta. O que você acha que vai acontecer, meu filho? Aí a irmã riu de mim. Está vendo aí? Ficava mostrando iPhone 7. Pronto. Aí o que aconteceu? Que eu ganhei um 10. Fala para o teu irmão assim. Após a luta, vem a vitória. Bora lá. Bora lá por cada hora. Bora, bora, bora por cada hora. Aí a Bíblia diz que ele foi ser rei. Salomão. E ele reinou em Judá. Então em Judá estavam acontecendo coisas assim. Linda. A primeira coisa que estava acontecendo era o seguinte. Muita unção. Muita oração. Muita presença de Deus. E quem não estava no meio, começava a ficar preocupado. porque a presença de Deus começou a crescer tremendamente. Deixa eu lhe explicar. A igreja, aprenda isso. Espiritual, ela não cresce com dinheiro. Espiritualmente, ela não cresce porque tem tal empresário. Não. Quando a gente estava vendo o comentário do pastor Miligrã, nosso saudoso pastor Miligrã, muito forte. O problema não é a bênção financeira. Não é a prosperidade. Não é o dinheiro. O problema é o que que o homem age. O que ele faz quando está cheio do dinheiro. Entendeu? Então, me escuta. Deus colocou um líder dentro do território de Judá. E a Bíblia diz que Nabucodonosor fica de olho. Então, preste atenção. Estamos aqui no templo, adorando. Tem pessoa que não vem no culto, mas sabe de tudo. E não é o Espírito Santo que revela, não. Do cão. Sabe o hino que catou. Sabe a neguinha beixuda que pregou. Sabe quem pulou. Tudo. Sabe por quê? Você vai entender agora. Tem pessoa que não está aqui. Não está glorificando aqui. Não sabe nem o que está acontecendo. Mas quer se meter aonde não é. Nabucodonosor não podia ir. Mas ele mandava alguém ir. Alguém ficar de olho. Você já percebeu que pessoa que está em olho em você, ele quer que você fique pesado, sem força, desanimado. quando ele não sabe da fofoca, aí ele entra lá na rede social, vasculhando. Onde está fulano? Nunca mais postou nada no Instagram. Nunca mais postou nada no Facebook. E Deus só está ali, ó. Dizendo assim, ó. Estou ocultando o meu. Estou ocultando a minha. que quando vir, vai vir com tudo. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Você não está derrotado. Você não está derrotada. Deus está preparando uma exaltação para você, que vai pegar fofoqueiro de surpresa. Dê glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Olhe bem esse irmão. Fala para ele assim, ó. Tira o peso. Fala para ele. Tem alguém que não está querendo nem que você dá glória mais. Tem alguém que não está querendo nem que você fala mais de mistério. Fala para ele. Mas começa hoje. A tua história está mudada. A tua vida vai ser outra. Vai ter virada de cativeiro. Vamos lá, por causa da hora. Acontece uma coisa dentro do templo. Olhe para mim. Fala comigo. Acontece? Acontece. Bem forte, gente. Acontece? Acontece. Uma coisa no templo. Uma coisa no templo. Salomão está orando, ok? Deus está abençoando. E o povo está debaixo do governo, do líder chamado Salomão. Mas tem uma turminha em Judá chamado Samaritano. se eu te falar atitude do Samaritano. Conhece um obreiro Samaritano? Conhece uma missionária Samaritana? Quer que eu te falo como é? Tinha oração? Não vinha. Tinha o jejum? Não vinha. Ó, tinha consagração? Não vinha. mas quando era reunião solene no domingo aparecia todo mundo. E sabe aonde que ele quer sentar? Você acha que lá atrás é? Primeiro lugar. Senta e ainda fica assim, ó. Com a cara de pau. Fala, Deus. É assim? É assim, não é? Ela malhou, falou e chega aqui quer profetizar. Aí Deus disse a Salomão assim, coloca o meu povo para orar porque eu vou limpar o arraial. Quando sair alguém não é porque a igreja está ficando vazia. não é. É Deus que está limpando. Eu vou falar de novo que teve crente que tortou a cara. Se tu é samaritano vai ser limpado, irmão. Não tem como. Aí me escuta. Aí sabe o que o samaritano fazia? Samaritano fazia assim, temos que falar com o líder chamado Salomão. Por quê? Todo dia oração. É pregador diferente. É profeta falando, está aqui o dia e aqui está uma bagunça. Aí sabe o que Deus faz? Ele não vai nem contar a estrela do céu para ver nada. Deus mata antes. Um dia eu pregou a mensagem assim, ou tu para ou tu morre. Aí o irmão falou, eu duvido. No outro dia eu estava no velório dele. Você já viu alguém entrar na frente aonde não é chamado? Enquanto Deus estava honrando, aí escuta, Nabucodorozó falava assim, eu preciso arrumar uma maneira para eu entrar aí dentro. morreu o líder. Deus agora está vendo a situação do templo. O templo estava assim. Vocês chamavam o crente para orar, era desse jeito. Conhece irmã morta? Conhece irmã morta? Irmã morta a vontade de você pegar o pescoço dela e fazer igual diz Martí Lutero. Enfia a cara dentro da água para lembrar do batismo todo dia. De tão ruim que é. Aqui, ela senta perto de você irmã, ela não dá uma glória, ela falando 24 horas. Morta, morta. Vai cantar um hino no meio das irmãs? Segunda coisa, tu sabe o que o samaritano fez? Quero ver agora, o que vai ser dessa igreja. Alguém fala, por quê? Acabou? Mas aí vem Deus, levantando Zoró Babel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote de brada. Minha é a prata, meu é o ouro. Quem falou? Diz o senhor dos exércitos. Você quer receber? Fala para o teu irmão, eu estou saindo da prova agora. Agora, dá para você melhorar isso aí. Você recebeu um óleo aqui na cabeça? Então, fala para o teu irmão, a porta está aberta para mim, o milagre é meu, a virada de cativer é minha. Já tem pessoas chorando ali que eu estou vendo. e aí vem aqui. Quem viu essa casa na sua primeira glória? Dá um toque nesse crente aí, pelo amor de Deus. Fala para ele assim, se você não glorificar na hora do deserto, quando a virada de cativeiro chegar, você não vai comer nem um biscoitinho do banquete. Você quer que eu repito? Começa agora a glorificar na luta, comece agora a adorar a Deus na prova, porque vai passar, Deus vai virar até o cativeiro. Quem queria a sua derrota? Ai meu Deus, remanço, eu estou vendo a visão pastor Joel, meu Deus, meu Deus, o que que é isso? Tem uma mão com vaso cheio de azeite, meu Deus, o único é tere minácea, meu Jesus, crente vai ser ungido aqui, crente vai receber alção, alção quebra jugo, alção abre a porta, alção recebe, opa, opa, alção recebe milagre. Eu estou ouvindo língua estranha, Nabucodonosor achou que pode fechar a porta, Nabucodonosor está achando que pode impedir o que Deus tem para a tua vida, você já está recebendo o sinal da vitória, ei, a minha é a prata, meu é o ouro, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. virá. Escute uma coisa, mais uns dez minutos para me encerrar. Quando o povo judeu foi levado a cativo pela mão de Nabucodonosor, os samaritanos ficaram regaindo os dentes, cara de falso, sabe o que eles ficaram? Agora acabou, o templo foi saqueado, cinquenta mil judeus levados a cativo, oh Deus, nunca mais Judá será a mesma, meus filhos, estou pregando, tem tantos dias que eu estou cansada, mas eu queria que você agora pensasse naquilo que as pessoas estão dizendo que você não vai ter capacidade para vencer. Pegue na mão desse irmão e fale para ele, por favor, mas você precisa acordar. Fala para ele e diga para ele, senhor, não está nada destruído e nem está nada acabado. O império de Nabucodonosor vai cair, vai cair o império de Faraó, vai cair o império de Adonias, vai cair o império de Ananias, vai cair o império da mentira, Deus quer mudar esta igreja, Deus quer limpar o fofoqueiro, Deus quer limpar o crítico, Deus quer tirar do teu caminho, quem não acredita tem você, eu sinto a presença aqui, pastor Miguel, Deus vai começar a limpar do teu caminho, só me agere, tchere minas, você não precisa correr atrás de ninguém para ter fama, você não precisa correr atrás de ninguém para ter alguma coisa, que ele tchere me com minas, eu estou sentindo um Deus muito forte aqui, sobi acai de mi o mant o cá, seba do atire mi o bai, leste o que me no brulha tchere essa, Deus está trazendo uma nova história, um novo tempo, a Bíblia diz que faraó falou que o povo não ia sair, Deus matou egípcio e fez o povo sair, Nabucodonosor achou que invadir no templo ia acabar com os judeus, ninguém cabra com a raiz de Jessé, ninguém cabra irmão, ninguém cabra com você, ninguém derrota você, ai, 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 eu estou sentindo Deus aqui, ninguém vai te destruir, deixa esse povo dar glória a Deus, deixa esse povo falar em mistério, você tinha que melhorar, tem uma equipe ai dizendo, acabei com você, acabou nada, você está vivo, eu 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 olha aqui, olha aqui, você sabe o que Akinambuco não lousou, fez, pegou o judeu, marrou o peimão e fez assim, ó, você está acordado? você está acordado mesmo? ponta esse dedo de profeta para o teu irmão e fala assim, ó, jogaram você na prova para você morrer, e fala assim, ó, e tem alguém de olho em você e falando para o teu inimigo que tu está morrendo, eu não vou falar para a crente da glória a Deus, que é muito feio, não é, pastor Miguel? Fala, ô crente da glória a Deus, é feio demais, sabe por que você glorifica? Porque tem gente querendo te matar e você você não parece um assembleiano, rapaz, está parecendo solveteriano, está parecendo brastempe, você é canela de fogo, rapaz, tem glória de Deus aqui, você sabe o que é que Nabucodonosor fez? deixa eu olhar a hora aqui, que eu estou sem óculos, nove e oito, é nove e oito? Vem cá, vem cá, começa a dar uma mudada aí, lá no fundo, pastor Joel, Nabucodonosor deu três ordens, tirei vocês, com humilhação, prendi de pé em mão, agora o seguinte, aqui no cativeiro vocês não canta, vocês não glorifica e vocês não falam um com o outro, vou repetir para você entender, Nabucodonosor o inimigo deu uma ordem assim, o povo de Israel quando canta a vitória vem, quando eu fico unido a benção vem, e quando guerreia a benção também vem, aí ele falou o seguinte, eu não quero que vocês guerreiam, eu não quero que vocês cantam, e eu não quero que vocês glorificam, glorificar a carne, é a coisa mais fácil, é a coisa mais linda, mas tem crente bastora Silvana, que eu queria entender o que ele tem na cabeça, o céu é de graça, a salvação é de graça, a água da vida é de graça, a presença é de graça, aí ele vem nesse culto fica assim ó, ó meu filho, você é parente de Lázaro, porque se for você tem que ressuscitar, aqui, Nabucodonosor vai falar o seguinte, não canta, não fica unido, ó, e não dou glória, aí Deus levanta o menino, lá no deserto, nasceu o menino e os dedos duros foi lá falar para Nabucodonosor, igreja é o lugar que tem mais dedo duro, irmão, dedo duro, dedo duro, dedo duro, fofoqueiro, fofoqueiro, sem vergonha, não se conforma que o outro está no manto, que Deus está usando o outro e cada um diz, ó, Nabucodonosor falou, vai ver o que está acontecendo lá, que nós somos meninos e ninguém ouviu o choro do menino, aqui, está lá o profeta Zacarias assim, ó irmão, com o menino no colo, ó aqui, aí alguém olha, o rei Nabucodonosor mandou perguntar, que menino é esse aí, porque ele não chora, o menino nasceu, como que é o nome dele? Aí corre, o nome dele é Agil, aí o rei, corre lá, que foi o livro que eu li, pergunta o que está escrito, nas crônicas, o que o profeta fala do nome desse menino? é um judeuzinho, lê lá, ó, ó o sacerdote lendo, o nome de Agil, no hebraico, é felicidade, cidade, espera aí, espera aí, para você entender, porque tem cliente que está ouvindo o bregado, porque, entendeu, isso aqui não é história de carochinha não, rapaz, eu estou arrepiando aqui, isso aqui é só para crente doido, um dia, um rapaz que era meu parceiro do trago, falou assim, você parece que depois ficou crente, ficou mais doida, eu falei, aqui eu tomei uma raiz de Jessé, essa me deixa ligada, 24 horas, aí vem aqui, ó rei, o nome do menino, é Agil, aí pergunta o rei, ele nasceu meio, lesado por causa da prova, que eu pus na escravidão, como é que ele nasceu? Primeiro, ele estava na mão do profeta Zacarias, aí vem na bunda, ele usou, aquele velho que eu dobrei o castigo nele, e ele não morre não, ah, morre, quem te falou que crente doido, cheio de alunção morre irmão? Os crentes que eu estou dando glória a Deus, a Deus do Senhor, erra, erra, oh meu Deus, ó, o Senhor não sabe de nada, o nome dele no hebraico é, felicidade, aí vem o rei na bunda, não vai ficar nervoso, mas não, o nome dele é para ser prova, porque ele nasceu aonde? na prova, ele nasceu aonde? no cativeiro, abre esse ouvidão aí agora, vai, aqui, aqui, alguém está achando que a prova, vai fazer você, eu estou morta, eu estou fraca, eu estou acabada, aí você erra de um pulmão, e se diz, o meu nome é alegria, o meu nome é felicidade, o meu nome é renovo, eu quero ver se é alegria mesmo, eu já estou ouvindo o crente ali, pastora Silvana, você erra de um pulmão, você erra de um pulmão, ai Jesus, e agora eu vou colocar a Bíblia ali para nós irmos embora, aqui, Deus pega, Agel Pega ele E coloca no alto Ó rei Tem um menino que está lá no alto E aquele judeu que o senhor dobrou O cativeiro dele Ele reuniu o povo lá Irmão na igreja Tem que ter sem vergonha E tem que ter profeta doido Não, eu vou repetir de novo Que só entende nós louca Ui ai ai Irmão, se eu for gostar de olhar com a cara bem feia Para mim mesmo, eu não tenho medo Eu vi do crime, irmão Aqui, ó Deixa eu lhe contar um negocinho Meus amores Meus amores Por favor, olhe para mim Ó, ó aqui Nabucodonosor perguntou É o menino? O que que ele está fazendo? O senhor dobrou o cativeiro dele Deus pegou ele pelo cabelo, ó rei Ele está lá em cima, reuniu o povo E está mandando o povo ficar doido Como é que é? O senhor falou para o povo não glorificar E o povo está gritando Aqui, quem não gosta Que você dá glória E fica essa boca igual um túmulo É satanás É satanás que não quer Que você dá glória Você não é bom para gritar para o seu time Quando faz gol Eu não é Você não é bom para ficar Eu sou Bolsonaro Por que tu não é bom para dar glória, rapaz? Eu vou esperar Eu estou vendo ali Alguém quer que eu pare Alguém quer que eu não mais pulo Alguém quer que você não dá mais glória Se eu fosse você Aproveitava esse culto Entrava na presença do eterno Aqui Eu já pus a Bíblia ali Para não passar da hora Vem cá Nabucodonosor falou Não é para cantar Aí juntou aquela turma Ó Levanta a mão E outro igual Não há Levanta a mão Nabucodonosor Estava lá na cadeira Canta, canta Aí Nabucodonosor Aí Nabucodonosor Falou assim Vai lá Para o povo Aí o do soldado falou Não tem jeito Tem um profeta Chamado Agel Ele é doido Aqui Chega desse negócio De xixuzinho beleza Irmã De t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Deus está levantando Cada mulher doida Cada homem doido Eu tenho que ter medo Daqueles que não gostam do movimento Entendeu? Eu tenho que ter medo Daqueles que não gostam do xaraba Canta Eu tenho Aqui é a Assembleia de Deus Rapaz Aqui tem presença Rapaz Olha lá Aqui tem obreiro Que fala em língua Aqui tem irmão Que dá glória Aqui ainda Sapatéia Cantor O que adianta você cantar Indo de fogo E não dar lugar O que adianta dirigir um trabalho E não dar lugar O que adianta eu ficar Ah, eu vou ter que contar Para nós ir embora Eu estava pregando A irmã Eu falei assim Te chamamos Porque a senhora é bacharel Eu falei assim Todo sábado O que vai acontecer Nenê Ai, 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 ai Aqui Eu preguei o tema Assim Eu poderia Falar Como doutor Porque fui criado No pé De Gamaliel Mas eu prego Um Cristo Que vocês Não conhecem Mas esse Cristo Está preparando Para nós Uma mansão celestial Que 24 horas Os oceão grita Santo Santo Junto com o querubim O serafim Uma bagunça Da nada E eu fico nervoso A pastora Silvana Que tem uma turma Aí dizendo Pra que esse barulho Na minha época A mulher não era assim Aqui Aí o irmão falou Prova para mim Prova para mim Que Deus opera Negócio de pulo De correr para lá Vim para cá Aí eu digo Vou provar Ele disse Eu sou doutorado Eu digo Eu sou uma fraquinha bacharel Vou para cima Aí ele disse Pra que poder pular Eu digo Um dia em Isaia Viu uma visão E a Bíblia diz Que umbral da porta Se Mover Umbral da porta Se Mover É sair Do lugar Olha ali Saída de emergência Olha ali Ali é umbral da porta Saia aquela porta ali Aquele umbral Sai daí Deslocar Sai daí Pra lá Os crentes Tudo correm Vai falar Tem fantasma Aqui Tem demônio É assim ou não é? Se umbral da porta Sai do lugar Crente que come feijão Com arroz Também sai irmão Sabe por quê? Porque a glória Da segunda casa Era Será maior Do que a primeira Eu vou acabar Eu vou acabar aqui Como é teu nome Querida Ô irmã Vera Pastora Vera Profeta Vera Eu estou profetizando Eu estou falando Já falo De aconismo Já estou entendendo Esse crentes Não? Eu estou Eu estou Eu estou Até igual Irmão Eu falei Irmão Você está na prova Mas eu vou lhe dar um carro Aí ela falou assim Qual carro? Eu digo Não Deus falou pra mim Que tem uma Uma Ronde Aí ela disse assim Não porque é muito caro Então anda a pé Ela está andando a pé até hoje Porque fé não é pra qualquer um Irmão Tem crente que tem fé pra comer coxinha Eu gosto de filé mignon Isso é fé Isso é fé Deus falou comigo Quando tu ficar quieta Quando tu parar um pouco E selecionar suas amizades Tu verá o que Deus vai fazer contigo Tu és uma mulher de Deus Deus lhe usa muito Mas eu achei que Tu não ia aguentar o batente, tá? Porque Deus ouviu a tua oração E a oração foi séria Porque tem dois meses e vinte dias Que tu entrou num vento E não porque tu é culpada Tá na hora de fechar a cara Para algumas E evitar deserto, irmão Deus tem honra pra tua vida Tu és gente boa Mas tu tem que falar menos um pouco Porque Satanás Julga você Mas tu és uma mulher de Deus E eu vou lhe dizer uma coisa O deserto vai passar Deus vai virar a tua história Vai mudar a página Porque Deus não aguenta mais Tu pedir, 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 pedir Tem anos E não acontece Mas hoje vai acontecer É a promessa dele, irmão O Senhor te ama muito, irmão E eu quero pedir pra você Tem umas irmãs que me abraçam Dizem que estão orando contigo Orando o que? Ficam vasculhando as coisas Fazendo fofoquinha E tu boazinha Dando cafezinho Isso é muito queridinha Legalzinha Aí o que que dá? As fofoqueirinhas Então o Senhor está dizendo Eu te amo Fica triste comigo não, irmão Por favor Tem quarenta e... Hã? Hã? Como é que é? Quarenta e cinco minutos Tu orou Só três palavras Primeiro é pra mostrar Que a senhora É verdadeira Segunda pra dar o sinal Pra duas irmãs Que colocaram a senhora No meio da fofoca E terceiro Quem mandou tu ir lá tomar café? Dá lugar a Deus Deus tem um negócio contigo E a coisa é muito grande Como é o nome do senhor Meu pastor Pra mim ir embora Como é o nome do senhor? Pastor? Eu gosto do senhor Deixa eu lhe falar pro senhor No dia que o senhor mudar Deus tira tudo da terra Sabe por quê? Porque tem uns obreiros aí Que quer que o senhor mistura E o senhor não se mistura O senhor é verdadeiro O senhor não é traidor Ela é Gere Me sabe Gere Ai Eu sinto Deus aqui Deus me diz Da luta do senhor Ninguém sabe Mas é chuva e sol O senhor é leal Eu posso dizer Pastor João É João, né? Tem um obreiro leal Aquele ali é leal E me diz Alaitio marocã Duramara Sai Oi menino Oi moreninho sentado Acorda menino Sai do sol Meu amor Olhe pra mãe Vem cá Vem cá É tu rapaz Que tá aí É Vem cá Abraça esse pastor Pra mim Você conhece ele aqui Da igreja? Sabe por quê? Abraça esse homem Vamos mais Vamos mais Vamos mais Terreno Começa 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 Sabe o que Deus falou comigo, bastou Miguel. Como é teu nome, meu jovem? Como é teu nome? Júnior. Tem pessoa que Deus deu talento e não tem como. E você é um deles. Eu gosto de você. Você tem um talento top. Mas Deus está me revelando aqui que vai acontecer algo na sua vida. Profissionalmente. Que vai explodir com a cara do capeta. Mas não envolva com crente que não ora não, meu filho. Crente que fica só na música e não ora e só se arrebenta. Entra na oração que a bênção é grande, meu filho. Eu gosto de você, Jonas. Júnior, Júnior. Fala até o nome. Eu não lhe conheço. Se nós vamos embora, agora tem que ir embora. Porque a hora já é nove. Quanto aí? Eu já estou acabando. Eu estou deixando eu falar. Ó. O que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida, não tem dinheiro que pague. Porque tu ia morrer, né? Agora eu quero entender o que acontece contigo. Tu chateia às vezes. Se chateia. Porque o teu jeito faz alguém afastar de ti. Claro que tem hora, tu pega pesado. Mas Deus falou comigo. Que tu tem uma batalha tão grande, uma cruz tão grande. Que tu entra aqui adorando a Deus, mas ninguém sabe desse teu coração. Terça-feira passada, 1h15. Como meu Vitor, eu choro. Eu, o Senhor, te dei vida. Tu és meu vaso. E ai de ti, saí do lugar que eu te coloquei. Eu vou pegar no meio da tua família uma situação e vou resolver. Porque tu disse assim, eu quero ir embora para casa dos meus parentes. Não vai nada. Você vai ficar. Porque na minha mão eu tenho uma exaltação. Tu quer esfriar a cabeça, entendeu? Vai esfriar a cabeça nada. Vai ficar no local, porque o barco não vai afundar não, neném. Agora, eu estou achando que tu mudou muito. Tu é uma mulher de peso, de obra, de ministério. Porque tu fez um voto. Deus, o Senhor fazia um milagre em mim. Eu não vou parar nunca. Mas fica dando trela para quem quer ficar te ferindo. E o vento passa na sua família tão forte. Tão forte. Que tu entra e fala, eu oro por um, recebe a bênção. E na minha família o negócio está complicado. Mas eu sou o Senhor. Eu não mudo. Eu estou lhe dando vitória hoje. A igreja da glória. Glória. Fique de pé para nós ir embora. Show. Você que pôs a mão no peito e falou, glória a Deus e aleluia. Levanta a mão rápido, cada hora. Pregar mais não, porque não dá tempo mais não. Sim. Aqui. É você mesmo, rapaz. Fica a mão. Tu não tem dinheiro para comprar uma casa. Certo? Eu estou vendo você em uma casa bonita. Entendeu bem? Que é sua. Que Deus vai lhe dar. Se você não quiser, me dá para mim, que eu não aguento pagar aluguel. Agora acaba para nós. Tem hora que tu é meio pancado das ideias. Sabe que tu é meio pancado? Meio doido. Mas uma coisa eu te falo. Jesus vai te abençoar muito. Sabe por quê? Tu é muito simples. Coração. O teu coração é sincero. Já falaram assim, tu é uma pregadora doida e desarrumada. Falei, problema teu. E Deus me disse, hoje é o dia da sua vitória. Meu filho, tu imagina tu morando em uma casa com piscina, com suíte. Segura, neném. Se eu fosse, você escolhia, porque Deus quer lidar. Viu? Se disseram, eu falo que você está rico, que você está rico, que você tem muito dinheiro. Tadinho. Eu sei que não tem. Mas você compra uma batu, uma para mim também. Pronto, acabou. Eu estava aí no corredor, ali no banheiro, e a senhora me deu um abraço. Não foi? Espera um minuto. A senhora me deu um abraço. Levanta a mão. Quando a senhora me abraçou, Deus falou comigo. Ela veio aqui e desde cinco horas da tarde, ela está planejando em vir. Está certo? Não, não chora não, o senhor chora também. Aí o que acontece? Deu de cinco horas da tarde, ela está planejando em vir. Porque aconteceu uma situação, no meio da família dela, que ela desesperou. Foi tudo armado. E na hora que a senhora me abraçou, eu vi o meio da cabeça da senhora doendo muito. Porque é uma situação para resolver, meia delicada. Mas tu és um vaso na minha mão. Eu vou lhe dar a vitória. Vou acertar tudo. Tinha um tanto de vaso para Deus usar, mas só falou para Deus o quê? Senhor, usa alguém que não conhece os meus problemas. E pode ser a mulher do canal do YouTube. Está certo? Então é eu que sou do canal do YouTube lá. Tem mais. Mas só pediu para Deus usar. Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Olha aqui para mim. Pode chorar, porque Deus está aqui. Põe a mão no ombro desse menino que está do seu lado aí. Faz, por favor, rapidinho. Quem é esse menino? Sabe o que Deus falou comigo? Satanás não destruiu ele ainda por causa da senhora. E ele quer mudar. As companhias estão chamando ele para o erro. Deus está me dizendo, eu vou pegar o Elias. Que planeja contra ele. E eu não vou deixar tocar nele. Ah, esses crentes não dão glória não, gente. Ele tem que saber uma coisa. Olha aqui para mim, senhora. Ele tem que saber. Ele está dormindo, a senhora ora. Ele sai, a senhora ora. Ele já foi tão rebelde. Não escuta. Mas se ele não tomar posição, eu sinto muito, vai ser duro para ele. Mas ele tem desejo. Ele gosta. Ele não pode ver alguém tocando instrumento. Ele tem uma vontade de tocar. Ele é muito enjoadinho. Ele não tem, mas Deus vai dar. Ele é bora e barauê. Ele quer um tênis da Nike de 930 reais de sete molas. Eita que eu não aguento isso. Revela tudo, gente. Eu estou nem aí. Fala de mim. Me pode falar. Olha para mim, senhora. Dá glória, Rossi. Sabe o que Deus está falando comigo? Minha irmã, ele tem um sonho. Eu vou mandar o rolo. Ele falou assim, mãe, se Deus me abençoar, a senhora não vai mais passar o que a senhora está passando. Eu vou arrumar a casa que a senhora mora, mãe. Porque a casa está espedaçada. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Como é que eu faço agora? Ai, meu Deus. Cadê os crentes? Cadê os crentes, irmão? Eliminação. Ai, ai, ai. Cadê os crentes? Cadê os crentes, irmão? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem aqui, irmão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou gravar aí que eu sou profeta, rapaz. Um dia, emprestaram um dinheirinho para a senhora. Pegue aqui. Agora hoje a senhora vai ter para emprestar. Chora, mas não. Chora, mas não. A vida agora é outra. Aquela moça, cadê a moça? Por que aquela moça preocupa tanto com esse menino? E ela disse, eu não te deixei ainda porque eu amo muito você. É irmão, é o quê que é? Sabe por quê? Porque ela fica assim, mãe, vamos atrás dele. Quando ela não sabe o que ele está, sabe? Mas agora ele vai ficar firme. Vai ou não vai? Vai ficar. Não vai, meu filho? Você vai ficar firme ou não vai? Sabe por quê? Aquela menina é inteligente, irmã. Deus está dizendo para a senhora, vai dar tudo certo para ela. Eu vou abrir a porta para ela. Ela é inteligente, tá, irmã? E eu dou a notícia para os teus parentes. Vá roer a unha. Porque o que Deus vai lhe dar, irmã, vai precisar depender deles para nada. Se quiser dar glória, dê glória. Toca agora não, meu filho, que eu não sei falar nada quando ninguém toca. Lindeza. Vem correndo aqui, senhor, por causa da hora. Vem. Cadê o óleo? Cadê o óleo? Por causa. Bora, vem. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer? Tu és o meu obreiro, ungido, escolhido, mas eu estou ouvindo tudo. E tu dizes, será que eu vou aguentar mais essa? Se Deus usa a boca dessa negra doida. Deus vai tomar a pastora Silvana. Vai lá, Edie Barucana. Vai lhe ungir, Satanás. Não vai entrar nem um minuto. Ah, Jesus. Na benção que é tua. Quem quer oração? Vem para frente. Quer não dar mais tempo, não? Glória, glória a Deus. Tem transformação para o Senhor hoje. Tem bênção para o Senhor misturado com a libertação junto. Recebe, Senhor, tua bênção. Pastor Miguel, ora pelo povo.